O papai quer ser garibu aqui? Bem com o linda Ora, o que? Ora Bem com o linda Márcio O papai quer ser garibu aqui? 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 É só fazer o trabalho de pegar no arrago. Não, você vai fazer também. Que fazer também? Não, não. Maites também aqui. Não. Você não tem, você não tem. Não, não tem. Então você vai ter. Agora, você vai fazer um pouco de ver. Peguei do que um pouco de ver. O que ele estava com você antes. Não, não. A hora de deixar um pouco de ver. Um pouco de ver. Um pouco de ver. Vamos de ver. Deixe, vamos de ver. A primeira vez que nós estamos ndie à noite, não está na noite. Não está na noite. Ei, você está na noite. Ei, você está na noite. Ei, você está na noite. É, você está na noite. Olá, eu sou Anuk Soni. Se você for um novo episódio, é uma vez que você está vendo. Como vocês estão vendo, vocês estão vendo muito bem. Vão, as pessoas também conhecem, estão estão conhecendo. Então, vocês também estão vindo. Não fazia. Não fazia. Não fazia. O que você está dizendo? Ok, guys. Então, finalmente, estamos aqui. Então, eu já gostei de aqui. E agora, nós provavelmente irá em casa de qualquer outro amigo. Mas vamos ver onde vamos. Então, vamos ver. Então, veja, em Sakrath, todos nós moramos em casa. Não há muito tempo. Aqui é o centro da minha cidade. É o centro da minha cidade. É o centro da minha cidade. Aqui é o marido. Há muito tempo. Agora eu vou dizer a diferença. Agora eu vou lá. Então, eu vou mostrar a diferença. Música Música A cidade é muito long. Nós achamos que a água está toda. Porque nós moramos em quase 25 km. Agora vamos ensinar a gente. Vamos ensinar a gente. Depois de ir embora. Agora, temos uma pequena coisa para a gente. Música 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 Então, nós estamos aqui para comer para comer. Hitesh, com todos os dias. Obviamente, nós somos todos os dias. Nós estamos comendo aqui, basicamente, dalvati churma. E é muito gostoso. Vábi já fez isso. Então, muito gostoso. E, acredito, o especialista é isso. É isso. Cheapur, Rajasthana. Dali, churma, gostoso. E, a última vez, é isso. É isso. É isso. É muito forte. É isso. é o 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